E aí pessoal, mais uma vez aqui no Mercadinho LAC Aqui em Iguaraci O pessoal tá aí Batendo um papozinho aqui ó Enfrenta a praça da Matriz Só pra vocês aí A igreja de Iguaraci E aí Zé, onde tá a corrida do bicho? Foi bom demais, amor E ficou satisfeito aí com o resultado? Fiquei, fiquei muito satisfeito E meus irmãos de São Paulo ficou satisfeito demais Tô mandando outro abração pra eles Qual o nome deles aí? Júlio, Joarejo, Josafá, Maria, Jeová, Marinal E o cunhado Raimundo O Raimundo gosta demais Que é meu cunhado Beleza Assusto direto E nós acabamos de comer aí um queijo de manteiga aí Com um cafezinho, não foi, né? Foi, teve um cafezinho, teve um cafezinho Aí tá certo Eu vim pra entrevistar aqui pra topê Nessa coisa aqui Quem? Pra topê dali Pode ser Na região Enquanto isso eu vou Aqui Pessoal aqui Oi Pessoal tudo aí na Deu aí na corrida de ontem, né? É E aí E aí, Zé Carlos Como é que foi? Eu vou Não, é que vai aqui Eu tomo a gente Eu vou pegar a maçã O resultado de ontem aí Como é que foi? Tá satisfeito com a carreira de ontem? Pegar pro machuco Pegar a maçã lá pra levar Sem suba de dúvida Valde Nós temos que agradecer a Deus Porque Os sergipanos fizeram uma das maiores seleções de sergipe Pra pegar o boi salgadinho Mas na realidade Não tiveram êxito É O boi em poucos instantes Diziam Os torcedores E os próprios vaqueiros Que Que ia amarrar o boi E eu Toda a vida Me comportei Dizendo que o boi Tava na mão de Deus Será que ia amarrar? Ou chegar Será que ele tá dentro do burral? O boi vai ser surdo Eles podem ter chance Porque eles são grandes vaqueiros Como a gente também Pode ter muita chance Mas Foi visto Ele é uma medida muito grande Foi visto por A mais B Que o boi realmente Foi bem sucedido O boi realmente É um fenômeno nacional Não podemos ter essa patente dele Estamos pensando Seriamente O boi vai se apresentar Com 50 corridas Depois das 50 corridas Vamos ver O boi pode começar correndo Por conta que não dá correndo Só que a gente Quer dar o Quer dar o direito dele Do DR na testa De aposentado O boi vai aposentar o boi Com 50 corridas Para que ele se torne um mito nacional Para que ele seja um pelé da vida Para que ele seja o Luiz Gonzaga E realmente o boi É merecido Receber Esse privilégio Esse privilégio Esse privilégio Esse privilégio dele Que ele Veio para a terra Abrilhantado por Deus E está mostrando Respeita na hora da carreira Na hora da carreira Fica querendo tomar A frente do boi Ali Tem a faixa O cordão de isolamento Ali Mas as pessoas Não respeitam Olha Tem um dos torcedores Sérgio Panos Que indagou comigo A gente até discutiu no áudio Ele dizendo Mandando eu tomar medicamento Mandando eu tomar remédio por dia Quando a gente não sabe nada A gente fica calado A gente não toma atitude É indecisivo A gente realmente A gente procura A verdade Eu disse a ele Que ia aumentar a segurança Porque Saiu um comentário Um torcedor Veio falar para mim Também em mensagem Que Um dos lá Queria pular O pescoço do boi Na saída do boi As normas não são essas Depois que o boi sair Passar pela multidão Pode pegar lá Pode montar Pode fazer o que quiser Agora Saindo do curral Não pode Não pode tomar uma decisão De pular em cima do boi E querer pular o boi Na Na saída do curral Na plateia Onde existe a A plateia Então o que aconteceu Ontem teve um imprevisto Muito chato lá Um rapaz Nas câmaras Você vê ele jogando Um produto na cara do boi Um diz que é cerveja Outro diz que Você não sabe o que é Que tem ali dentro Porque você sabe Que na cabeça do seu humano Passa tudo De bom e de ruim Passa na cabeça do seu humano Não sabe se ele Queria fazer algum mal o boi O boi Até o boi notou Tirou a cabeça De um lado assim No vídeo pode Dar uma pauta Para você ver claramente E a próxima corrida Vai ter mais segurança Na festa E vai ser colocada Uma faixa Em torno de 10 metros Para que ninguém tenha acesso A sair desse boi Lá para baixo Porque o que houver Com o boi Qualquer acidente Que houver com o boi Vão me culpar Vem em cima de mim Como o tenente Vem naquele dia lá Perguntando quem era o boi E meu filho Foi lá falar com o tenente E Depois ele disse Não, eu quero falar Com o dono do boi Vem para falar comigo E antes esclareceu Foi solto o boi Foi terminada a festa E Terminou Na paz Com a graça de Deus Foi mais uma vez Fui vitorioso Mas a partir da próxima corrida Vai ter mais segurança A esse respeito Beleza Muito obrigado José Carlos É A gente Sabe que É muito importante O respeito Tanto por parte dos Dos vaqueiros Do dono do boi Dos cuidadores do boi Doi, né Assis Zé, Nica O pessoal ali Que recepciona também Todo o pessoal E também é muito importante O respeito Por parte dos Torcedores Né Que isso não Venha mais a acontecer Que as pessoas respeitem Aprendam A assistir de uma forma Sabia, né A carreira A carreira do boi salgadinho Nem só do boi salgadinho Mas De todas essas festas Que acontecem aí No nosso Nordeste No nosso Brasil Então vamos respeitar Deixar os vaqueiros Correrem direitinho Se pegar o boi Que seja por méritos próprios Sem ninguém atrapalhar Não é isso Então Isso é mais importante A brincadeira Correr tudo em paz E que Nas próximas vezes aí A gente não veja As cenas Como está Acontecendo Não é isso Estava presente Ontem lá Estou ouvindo Meus amigos Aqui Meu irmão E meu amigo Estava outro presente Lá na festa Parabéns Pelo que aconteceu Foi tudo Graças a Deus Normal O resultado Desesperado Não é? É Só desesperado Mais alguém Para falar? Tudo bom, né? Tudo bom Olha o mercadinho Estamos aqui dentro Do mercadinho Lá Ó A charcazinha aí Ó Tá Diga aí Rapaz Nós estamos muito alegres Foi queimar uma broca Com sandália raiando Olha o que foi que é com o seu Fogo de uma fruta Fogo de uma broca E caiu um abraço Na boca Quase Sozinho Quase morro de agonia Eita Rapaz Ó Camilão torce Pega aí Vai E o boi salgadinho Tem quem pegue? É isso aí Nem os capimbol do satanás Pegam aquele boi A não ser que os cavalinhos Fazer uma maracutaia Como quiserem fazer Né Zecar Quiserem fazer uma maracutaia Para pegar o boi É uma festa Bonita Bonita É uma festa que engrandece Aqui a região Né Zé E essa Esse boi já era para estar em reggae globo Já estava Em SBT Para ver alguma divulgação desse boi Nessa rádio Nessa rádio de sertanejas Como já existe Você perde Hoje em dia Cada um que perde uma música Já Estou no boi salgadinho Quero mostrar o boi salgadinho Quero mostrar o boi salgadinho É uma música muito bem ouvida Né A música de Claudio Rios Né Aquela música de Claudio Rios Realmente As principais Tem outras músicas Do boi salgadinho Mas a do Claudio Rios Ela Terminou chegando Em outras bandas também A Rei de Ouro Enfim O pessoal Estão cantando a música Do Claudio Rios Está bem divulgado Pela sociedade A sociedade O jovem Realmente Ele Chegou a um patamar Onde ele Ele adora O ver o boi salgadinho Outro dia Eu tinha a folga da engazeira A minha Camila Ramos Cantou o boi salgadinho Isso levanta Dá na plateia Quando é cantada Aquela música Do boi salgadinho Realmente O boi salgadinho Ele A gente Tem confiança Nele No que ele faz Ele tem assim Feito O seu humano A mentalidade O seu humano Ele Faz coisa Que a gente Fica abismático Com o salgadinho Até um Produto Que não sabe Se é Tóxico Ou se é Benéfico Qual a origem Daquele produto Ele se defende Você vê Ele se defendendo Daquele tipo de coisa Então o salgadinho É a proteção Divina A proteção De Deus Não Eu não tenho Mas terminou Ninguém pega o boi Né Ali não é fácil Não Doutor Pedro Né É daqui mesmo De Guaracê É É porque vice-prefeito Ah Tá certo Aí foi assistir A carreira Sempre assiste As carreiras do boi Assim Mesmo que não esteja lá Mas depois dá uma olhadinha Nos vídeos Claro Fica na torcida Aí O gado da cidade Né O boi daqui Da cidade Que representa Absoluta né A cultura do Do vaqueiro A cultura do sertão Né Com certeza Absoluta É importante Né Para a cidade Ter um Tem um evento Como esse Que sempre atrai Os olhares aí Do Brasil e do mundo Né Tem muita gente aí Do exterior Que fica assistindo Os vídeos aí Nem conhece sobre cultura Mas admira o boi Por escapar De tanto vaqueiro Né Se você fizer a conta Aí Ah com certeza Quantos vaqueiros Já passou Quatrocento oitavo Quatrocento oitavo Quatrocento oitavo Uma média aí De quatro vaqueiros Correndo com ele Por vez É Em torno de Cinco, seis Até sete Já correu né 250 vaqueiros Quanto vaqueiros Vieram de Quais assim Estados Já vieram Nove estados Do Brasil Já vieram Nove estados Do nordeste Representando Do nordeste Principalmente Do nordeste Entendeu Tá certo Mais alguma coisa Para falar vocês Quer falar mais ou menos Eu acho que Precisa ser Muito mais Porque está sendo Divulgado a nível Pelo que eu estou vendo Nível nacional Exatamente Eu acho Incentivos aqui Acho que precisa Ampliar Mais isso aí De que se trata Né O prefeito Que é uma figura Realmente exemplar Para a gente Ele precisa tomar Mais um pouco De partido Sobre esse boi salgadinho Que representa Para a nossa cidade É uma honra Né É uma satisfação Né Ter um boi desse aí Que é referência nacional Né Verdade Com certeza Absoluta Né E Acho que Nada melhor Do que uma prefeitura Para incentivar Que Guaracim Passa a ser Figura realmente De prova De bom sentido Para realmente A região Né A nossa região Que é Querida por todos Que é o Pajéu Né Você sempre traz Adendos As coisas boas Até chuva Vocês trouxeram Para quem agora É recente Né Foi Chuva boa Nós estávamos lá Na Aranzela Em Duval Junho E a chuva Na rua do campo Com relação Com relação ao Boi Salgadinho Doutor Pedro Quando precisa De alguma coisa O prefeito Realmente Dá a morte Manda ambulância Para lá Sempre Sempre Comparece Aquilo evento Manda fazer as estradas Que é necessário Para a região E está pressando E está pressando aí Eu acho que a Câmara Se empolgar também Para que a gente Faça É um estátua Do Boi Salgadinho Lá na entrada Da cidade Colocando Iguaraci Terra do Boi Salgadinho Porque na realidade O Boi Salgadinho Hoje é um mito nacional O Boi Salgadinho Levou Iguaraci Ao país inteiro Ao Brasil Nem se equipara Ao Brasil Como é que está É O quanto O Sobradinho Tem revolucionado A juventude O homem do campo A cultura nordestina Então o Boi Salgadinho Hoje Sem soma de dúvida Ontem Correu com os Sergipanos É Trouxeram A elite Sergipana Para pegar o Boi Salgadinho Eles tinham Com certeza Que ganhariam a aposta Veio deputado De lá Queria até Falar comigo Veio É A classe Alta e a classe média Ontem Tinha em torno Uns 500 pessoas Deles aí Passaram a noite Toda farrando Alentuda E bebendo Trouxeram Conjunto de custódia E Brincaram a noite inteira Estiveram lá ontem Tinha certeza Todo o dia Que falava comigo Era O Boi Salgadinho Vai ser colocado a corda Queria apostar 50 mil comigo Fui lá em Tuta Ontem Deputado da aposta Disse que iria Falar comigo A final da aposta Disse lá A gente conversa E eu procurei Depois Depois Ele tava com muita Desfeira Porque tem Daquele povo Todo Por conta dele E Tava alta aposta E tal E Ficariam com Aposta Tudo bem Houve as apostas lá Teve muita aposta Só que Ninguém Ninguém quer Contra Salgadinho Claro que é um Um zinho Muito grande Esse quer De mil reais Por duzentos reais Mil reais Por cinquanta reais Mil reais Por cem reais Aposta Quanto de salgadinho é essa Salgadinho mostrou Que é um mito nacional Salgadinho hoje é respeitado No Brasil inteiro Gosto do vaqueiro Tenho muita consideração Pelo vaqueiro Porque toda vida Corribui Toda vida Criboi Agora Realmente Salgadinho hoje É respeitado E quem achar Se tiver algum fazendeiro Eu vou até mandar Um recadinho Pro doutor Paulinho Que ontem eu ia descer E ele queria apostar Comigo Queria apostar Sem risco Comigo Queria apostar Com o Mindo de Jota Gosto demais Do doutor Paulinho E até meu primo Gosto também Do Mindo de Jota Que vem pegar Gado meu aqui Sempre, sempre Mas se tiver Alguma aposta Pra fazer Vamos deixar As amizades de lado E vamos fazer Do jeito que ele quiser Eu vou dizer Não ao senhor doutor Do jeito que o senhor quiser Ele faz a aposta Estou aqui A sua disposição Sei que não tem Maracuta no meio Porque nós somos Tudo de casa Pega de boi Vaquejada Existe tudo isso O boi Tá no jiqui Você tira o boi Mais fraco Que é pra Rui Ganhar a aposta Doutor Pedro Tem um cavalo de prado Eu tenho outro O cara do doutor Pedro Toma um torpecento Que é pra não correr Existe as maracutadas no mundo E a gente não quer dar chance Ontem eu vi um evento Muito desagradável Lá na festa ontem Um rapaz Jogando um produto Na cara do boi Que o boi se desviou Pegou no queixo dele Poderá ser Não é aquilo É refrigerante Poderá ser refrigerante Ou água Vamos supor que seja Mas você não sabe O que é que é Daquele produto não Pegaram o boi Bandido aqui Pro lado de Salgueiro Jogaram um pó Na cara dele 50 metros O boi segou Vamos pegar o boi Vamos pegar o boi Legalmente Com dignidade Com respeito Com carinho A sociedade Agora não pegar o boi Com camuflagem não De forma nenhuma Respeitando todos vocês Gosto todo o ragueiro Considere todo ele Agora em momento algum A gente não se entrega A gente não se entrega Na verdade Quer pegar o boi Salgadinho Canta a porta E vem pra cá Pra não apostar Seja de qual estado Que for Qualquer estado Manda aqui meu abraço Um carinho especial Aqui é doutor Pedro O do melhor Médico Pernambucano Esse homem tem um Tem um coração Grande Esse homem que Opera Faz tudo no mundo Por Iguaraci E dá o sangue dele Diz de noite Opera em Recife Aqui em Afogada Em Gazeira Opera 15, 20 Por segundo Chegou aqui uma mulher Aqui na minha vista Aqui em Zelac Tirou 20 mil contos E disse aqui Doutor Pedro Eu quero a minha operação Daqui pra amanhã Eu achei Eu tô arrepiado Quero a minha operação Daqui pra amanhã E ele disse Guarde seu dinheiro Que você é minha irmã Eu não quero dinheiro seu não Eu lhe opera Então eu tô até emocionado Com vontade de chorar Quando eu ver Essa história dele Eu tenho ele com o meu amigo Com o meu irmão E dependendo da renta Nós estamos juntos Até o fim Tem licença Termina a conversa Aqui Eu me tô me chamando ali Eu sou o melhor operador Aqui O doutor Pedro Eu quero agradecer Carlos Mas é com muita honra Que eu tenho você Como praticamente um irmão E você realmente Representa o bem-estar Foi um ex-vereador Manter um elo Como vereador Ainda mesmo Sem ser Sem mandato Mas merece uma volta Com certeza absoluta Para a cidade Mais crescer Essa cama de vereador Ele teve como presidente Foi você que realmente realizou Esse dinamismo Da cidade E é como você quis Você representa realmente Aquilo com carinho E hoje Esse boi salgadinho Existe em função de você Com certeza absoluta Com certeza absoluta Isso aí vai muito além De que você imagina Que você às vezes se chateia Porque o boi salgadinho De repente é uma referência Não só de Iguaraci Mas a nível realmente Do pajão E a nível nacional mesmo Então vamos realmente Ter diálogo Saber Incentivar o turismo Para realmente Isso representar Aquilo que nós queremos Que Iguaraci cresça E que Iguaraci mereça O pódio Para o bem-estar social De todos nós Que vivem em Iguaraci Então você realmente É uma referência E graças a Deus Mantenho isso aí Realmente E você falou Sobre o problema do boi Essas consequências Esses efeitos colaterais Mas eu acho que Ali está Como se diz Eu tive recentemente Lá Vi Não sei Porque realmente Essa parte de boi Essa parte de Folclórico Realmente tem Muitas maracutaias Mas espero que não aconteça De jeito nenhum Você citou O nosso querido Amigo Paulino Mas Paulino Eu acho que É uma referência Que deu os homens de bem Já vai faria Qualquer coisa Não estou me referindo A outros Tudo é possível De ontem O problema de ontem Você viu o problema de ontem Eu vou mostrar Daqui a pouco Vou mostrar o vídeo É mas com certeza Foi bom você Chamar a atenção disso Porque realmente Chama a atenção Porque às vezes Aparece Uma figura estranha Estranha Dentro do ninho E o povo Está fazendo Aquilo que você disse Joga Alguma coisa Tóxica Para um boi Desse E vai embora O boi É Mas o boi Realmente Representa Hoje Tudo para Iguaraci E graças a Deus Para o Pajau E a nível nacional Pronto Muito obrigado A todos vocês Pelas palavras Todo o pessoal De Iguaraci E região Sintam-se abraçados Por todos nós E até o próximo vídeo E vocês Realmente são abraçados Aqui Iguaraci É uma cidade Que tem um acolhimento Fabuloso Com certeza absoluta Para vocês Para todos Que fazem aqui E que se sentem Que se sintam Em casa Todos que vêm Aqui em Iguaraci Muito obrigado Agradeço Para todos Que visitam Aqui em Iguaraci Aqui em Iguaraci